Na última sexta-feira, dia 14, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, sancionou o projeto de lei que estabelece novas normas para a divulgação de informações dos preços de combustíveis em Americana, através do aprimoramento à lei municipal nº 6.354. A rede Todo Dia entrevistou um dos autores da propositura, o vereador Silvio Dourado, que explicou sobre as principais mudanças. É uma lei de autoria minha e do vereador e presidente da Câmara Municipal, Thiago Broc, que foi construído com bastante diálogo com proprietários de postos de combustíveis que trabalham corretamente em nosso município e também o PROCON, na pessoa do doutor Estevam, que muito contribuiu nesta construção. Bem, os três principais pontos desta lei que já está valendo é, primeiro, os valores promocionais em tamanho pelo menos 25% menores do que os reais. A gente percebe que é uma prática que ainda acontecia até a última semana e a gente espera que essas correções sejam feitas por parte daqueles que precisam se adequar à nova legislação municipal. Depois, promoções fora das datas e horários. É outra prática que era comum também no nosso município, em que se mencionava um dia e horário de uma determinada promoção e agora esses valores promocionais poderão ser utilizados sim, porém, no dia da promoção específica, outro dia fora, está proibido. E, por fim, adulteração ou fraude na bomba ou combustível sem bandeira, imposto com bandeira sem informar aí o consumidor, isso também é razão de cassação do alvará. A importância é tamanha uma vez que o consumidor não pode ser induzido em erro e muitas vezes isso já aconteceu comigo, em parar um determinado posto de combustível para poder abastecer e depois ter que pagar um valor maior daquilo que eu tinha entendido ali na placa, no anúncio, na publicidade do posto propriamente dita. Então, o consumidor paga os seus devidos impostos, as suas contribuições, enfim. Então, a gente espera que tenhamos cada vez mais uma sociedade, a partir também das instituições privadas e públicas e assim por diante, que traz esse senso de verdade para que a gente possa, então, avançar e trazendo, inclusive, credibilidade para o nosso município.